Boa tarde a todos que curtem meu canal, eu sou o Sandro Rufino, estou aqui postando para vocês esse Ciferal City Max, ano de fabricação 2006, aqui da empresa São Francisco. Está aqui parado, eu aproveitei para fazer esse pequeno vídeo. É o S1418, que é o motor da S9100, já com injeção elétrica também. Em 18 de novembro de 2016, aqui no Terminal João Sampaio. Música 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 Vou mostrar um pouco aqui por dentro também. Música 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 Música